Música E você? Sim, você mesmo! Está cansado das mesmas coisas? Então venha conhecer o Portal Nerd que é uma delícia! Aqui você encontra de tudo! Sobre games, filmes, séries e muito mais! Fica informado e ainda se diverte! Não fique fora dessa! Venha conhecer a Nerdlicios! Venha fazer parte dessa história! Links na descrição e também no primeiro comentário fixado! Venha para a Nerdlicios você também! Fala pessoal, aqui quem fala é Anders Schneider, criador de conteúdo do Rival True Games Estou aqui com um jogo The Wise É um jogo aí que... Ah, vou colocar aqui em português É um jogo bem simples, tá? Metroidvania A história mais ou menos pra vocês entenderem é que é um menino, tá? E ele pega uma máscara e acaba se transformando em um monstro, né? É, a história é bem simples É, só deixando bem claro já pra quem for comprar Eu estou jogando na versão do Switch, tá? Ela não está em promoção Mas quem quiser tem pra PC E ele está muito baratinho Ele está em promoção de 90% Está custando só R$1,00 e pouquinho lá na Steam, tá? Se quiser a versão de PC Está muito baratinho Até dia 23 de maio, tá? De maio não, de março De março, falei errado Lembrando que esse jogo aqui foi cedido pela Nerdlicios A Delícia de Ser Nerd Links na descrição E também no primeiro comentário fixado Então vamos aqui Vamos fazer um novo jogo, né? Fazer um novo jogo O jogo é bem simplesinho Porém ele é bem divertido, tá? De manhã tem a história Tá? Como eu disse, está em português Eu não vou ler, né? Vou passar bem rapidinho pra vocês Poderem ver como que é a gameplay Mas o jogo está muito bonzinho, tá? Ele tem uma historinha Porém não é o foco dele, tá? A gameplay é boa Os botões são bem precisos Mas pode ver A arte gráfica do game Ela é bem simplesinha, tá? Porém é bem divertido Lembrando É um conto de fada, tá? A história é um conto de fada Meio sombrio, tá? Pedir pra vocês Caso vocês gostarem do conteúdo Se inscreva no canal, tá? Tanto aqui no Rebootro Games Como lá no Nerdlicious Caso você estiver assistindo Pelo Nerdlicious Tá? Deixar um likezinho aí pra ajudar É, trazer mais conteúdos É, pra quem quiser ver Análise escrita, tá? Que é análise Isso aqui é gameplay Análise mesmo A análise mesmo é escrita Tá, link na descrição, tá? É a do Certi o Nerdlicious Aí aqui a gente já se transformou É normalmente É porque é ganhante Assim, mea É queаю É uma approximately Daterlaya Nenhum É Cria 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 e as cutscenes são bem bonitas tá e o sistema do Paralax é bem bonito também e é o nome do personagem é ordem o org não é um óbvio né e tá muito machucado e eu percebi maçã tem um só para só consegui andar para frente e para trás o gays e apareceu o nome da empresa né um jogo de é de a sul no e a trilha sonora é muito boa tá é só que eu não posso negar não a trilha sonora é boa o jogo ele é bem gostosinho de jogar também como eu falei os botões são bem precisos tá começo só que ele é que ele tem uma santa mesmo porque tem essa demora aqui para para começar a game play E aí Amaroli ou Meroli né sei lá como que fala o nome essa bruxinha então para ver por a gente ela vai falar que a gente consegue se auto curar né absorção habilidade adquirida eu não consegui usar matar 10 10 inimigos tá entendi entendi e matando 10 inimigos a gente consegue ver cura eu acho E aí a Y a gente ataca é isso né é só passar em cima já vai ver a gente pula eu acho que é isso não tem mais nada de botões para apertar Ah só o esse jogo aqui se você morrer você perde tudo a não ser que você salve tá aquele volta da última parte que você salvou então ela é meio roguelike tá E aí e aqui e é x e salvou é bom Para não ter que ver toda a canção de novo É A nossa vida é aquela de cima, tá? As cinco bolinhas que estão ali em cima É um jogo bom, tá? Então é um jogo ruim Ah, tá Para baixo, para baixo Aperta duas vezes para baixo Au Nossa, esqueci Vacilei ali Vacilo meu Bom, é que para acertar, né? Vai ter que estar certinho nos lugares Então é meio embaçado Bom, o Mara olhou para a gente chegar em casa, né? Então, aqui é muito escuro O bichinho aqui, eu acho que dá dano, hein? Nossa, eu não vi Tinha inimigo ali Nossa, eu tomei dano de novo Ai, eu vou morrer Tomei mais um Ah, mas é zoado, hein? Esse jogo Vamos voltar Ah, ele foi zoado porque eu não estava enxergando Está muito escuro Ah, dá para voltar da onda Se eu não tivesse salvo O que estava desde o começo, entendeu? O jogo não é difícil, tá? Para mim foi só porque eu fiz besteira Mas o jogo em si não é difícil O que dá dano é a máscara, entendeu? Você passa um pouquinho Olha Nossa, eu tomei dano de novo Aí, foi zoado, hein? O que dá dano é só a máscara, tá? Então Se caso você Cuidado com isso aqui dá dano, tá? Não é pouco, não Nossa Consegui matar É dez inimigos, né? Ah, recuperei vida Cada dez inimigos Você pode matar Você ganha o Você pode Regenerar a vida Que fácil, né? Ainda não posso regenerar a vida Ah, ainda não? Não Vou matar esse aqui Não, ainda não posso regenerar Nossa, esse aqui é o mais chato dos bichos, cara Quá? Tem coisa ali em cima Tá Não Não Vacilei Nossa, vacilei de novo, hein? Nossa, vacilei de novo Bom Daí eu vou mostrar um pouquinho do game pra vocês O vídeo não ficar longo, né? Vou finalizando por aqui Então é isso Muito obrigado aí pra todo mundo que assistiu É O game Ele é bem compridinho Até Ele não é muito longo Estendido Mas Ele é um pouquinho difícil Pra quem tá começando Eu Eu não consegui passar agora Mas eu já joguei bastante No game É É um game gostosinho de jogar Ele é bem preciso O único problema Que nem eu falei A única coisa que você consegue dar dano É usando o capacete Que é a máscara Então tipo Se passar um pouquinho do inimigo Assim Já não Não dá nada Mas como eu falei Ele é bem preciso Nos botões É O game Ele tem uma Uma trilha sonora muito gostosinha É Muito boa É Os gráficos A única coisa que eu falo É os gráficos Que são bem simplinhos, né? Mas o game Ele tem sim Uma história legal Ele Ele é um É um jogo Bem Como eu falei Ele é um jogo Bem legal Você pode É Jogar Com a sua família Não tem problema nenhum É um jogo leve É E também Como eu vou lembrar pra vocês Quem quiser pegar a versão de PC Aproveita que tem Com 90% de desconto Tá saindo por 1 real E alguma coisinha Bem baratinho, tá? A versão Switch Eu já não sei Deve estar uns 20 e pouquinhos reais Que não está em promoção Mas caso quiser esperar Também Pode pegar na versão Na promoção Que esse jogo aqui Por ser um jogo indie Ele provavelmente Vai ter Promoção logo logo Para a Nintendo Então é isso Muito obrigado Não se esqueça De se inscrever no canal Tanto aqui no Rivotril Quanto no Nerdlicios Deixa um likezinho aí Pra ajudar Comenta se você gostou E não esquece de entrar Lá na descrição Que vai estar aqui embaixo Ou no primeiro comentário fixado Você pega E confere a análise escrita Com todos os detalhezinhos Da gameplay Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Valeu, falou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis